Eu fico olhando da janela embaçada Chuva fina na calçada, como dói a solidão E me transporto feito nuvem de fumaça Não entendo o que se passa dentro do meu coração Nessa viagem vejo flores e palmeiras E o cair da cachoeira, do lugar onde eu nasci E quando acordo, vejo aquele céu cinzento Dá um nó aqui por dentro, aí vejo que dormi Sou um sertanejo na cidade Que morre de saudade De tudo que deixou Lembrando a fria cristalina Sob os olhos da menina Inocente como a flor Quando me vejo nessa céu Eu a te concreto Solidão sempre por perto Da vontade de chorar Aqui busquei solução pra minha vida Mas você, terra querida Me espere, eu vou voltar Sou um sertanejo na cidade Sou um sertanejo na cidade Que morre de saudade De tudo que deixou Lembrando a fria cristalina Sob os olhos da menina Inocente como a flor Inocente como a flor Sou um sertanejo na cidade Inocente como a flor Legenda Adriana Zanotto